Música O prédio da antiga estação ferroviária Nova Vicenza no centro de Farroupilha está totalmente recuperado. Um longo processo de restauro foi desenvolvido na construção que marca a história do município. Todo o trabalho foi dirigido e coordenado pela CDL Farroupilha, que passou a ter o direito de utilizar o local por meio de um termo de concessão de uso dado pela Prefeitura Municipal. O trabalho de restauro atingiu praticamente toda a construção, mas sempre com a finalidade de manter a originalidade do prédio. O diretor da EW Construções, Itamar de Faveli, coordenou todo o trabalho de restauro e conta o que foi feito no prédio da antiga estação ferroviária de Farroupilha. A gente desde o início começou a tratar com carinho, eu já iniciei a negociação também para a CDL restaurar a obra. Aí a gente começou com os projetos e restaurando as madeiras, a estrutura, tudo mantendo conforme era na época. Inclusive as aberturas, todas elas foram tiradas tinta, uma por uma, manualmente, com formão aquecido. Então, se olhar hoje, parece que a madeira é nova. A gente conseguiu recuperar ela 90% da estrutura que era. Ou seja, foi mantida a originalidade, recuperada a peça. Recuperada as peças. São poucas peças que foram trocadas. A única que a gente teve que trocar foi as mãos francesas externas que estavam apodrecendo. E aí a gente conseguiu recuperar elas conforme a original que está ao lado delas. Em termos de telhado, de estrutura, dos chamados barrotes, enfim, o que foi feito ali? Estava muito comprometido? Só tinha uma parte que estava comprometida, que aí a gente fez toda a troca dessas madeiras, né? E ir recuperando com as partes boas, aproveitando, né? Tudo com a mesma madeira que existia, somente aquelas que não tinham condições de ser aproveitadas, que foram trocadas. Senão, se manteve sempre a originalidade. O grande foco foi sempre manter a originalidade? Sempre o foco foi manter a originalidade mais próxima do que era na época. O próprio assoalho também foi restaurado. O que foi feito? É, o assoalho foi, como já existia um piso, não era o mesmo que estava na época. Então, as arquitetas optaram em uma madeira. Hoje é uma madeira, a gente chama como tacão colado, né? Para ficar semelhante ao que era na época. É claro que essa madeira que está aqui, uma madeira de qualidade, foi feita toda aquela raspagem, retirada da tinta. A madeira estava boa ainda? Aqui não existia mais madeira. Aqui tinha uma laje pré-fabricada. Mas nas aberturas? Nas aberturas, sim. Foi tirado, raspado, uma por uma. Tudo tirado, os estuques, trocando os vidros, né? E até chegar na madeira mesmo, depois começou o processo de novo. O fundo, duas de mão de tinta e a última de acabamento. Feliz hoje por entregar essa obra à comunidade de Farroupilha? Super feliz por ter participado. Já que fazia parte da história, que a gente tinha quatro anos de idade, eu já pegava o trem aqui e passava sempre vendo essa obra. Eu não acredito que Farroupilha vai ter uma obra restaurada. Alegria demais? Muita alegria, muita alegria. Como diz a minha esposa, nove meses de satisfação em entregar, é que nem uma gestação, que no final vem a parte boa. A vice-presidente da CDL Farroupilha, Maria Clini Lopes Nol, também comemora a finalização do projeto de restauro da antiga estação ferroviária Nova Vicenza e a oportunidade da CDL ocupar o prédio. Com certeza é um trabalho muito importante. A CDL, hoje estamos em festa, estamos muito orgulhosos. Pena que a gente não pode estar com toda a diretoria, com todas as pessoas envolvidas, que teve muitas mãos, foi um trabalho que teve muitas pessoas envolvidas. Os ex-presidentes, foi um trabalho que começou desde 2015. Então, hoje nós estamos entregando o restauro. E com certeza, o ano que vem, a gente vai fazer uma bela entrega para a comunidade. Devido à pandemia, tivemos que adiar esse projeto de hoje, que seria uma festa. Porque toda a comunidade de Farroupilha está em festa. Porque estamos resgatando uma parte muito importante, que foi onde começou o nosso comércio. Então, é uma coisa que traz muitas lembranças para muitas pessoas. Que eu acho que é um espaço muito importante para a Farroupilha. Hoje, ver restaurado é muito gratificante. Nos conte um pouquinho de como foi toda essa caminhada, todo esse processo de restauro. Ele foi bastante exigente, mas também embeleza os nossos olhos agora. Isso, isso. Até muitas pessoas, às vezes, criticavam. Leandro dizia, demora, não vamos entregar nunca. Não, um restauro não é uma reforma. Então, assim, um restauro, como tem incentivo da LIC, né? Então, a gente tem que ser tudo dentro das normas, tem que ser tudo feito com muita calma. Tudo é muito burocrático. E graças aos nossos patrocinadores também, que nos ajudaram, que a gente conseguiu fazer com que isso hoje tivesse essa maravilha, né? Porque hoje a gente está, assim, muito feliz, muito feliz, não só a CDL, como todos, toda a comunidade, né? Porque é uma coisa que vai ser um presente para a nossa comunidade. É um patrimônio que, a partir de agora, está sendo cuidado pela CDL, pelo período de 20 anos, depois poderá ser concedido por mais 20 anos. Mas é um patrimônio, acima de tudo, da comunidade de Farroupilha? Isso aí, isso aí. A CDL é responsável, né? Por esse patrimônio, é responsável pelo restauro. Então, isso é um patrimônio que a CDL está, sobre os cuidados da CDL, né? Mas isso não quer dizer que toda a comunidade não foi presenteada com isso, né? Porque é muito importante isso aí. Então, eu acho que só temos a agradecer tudo. Pena que a nossa diretoria também não pôde estar presente hoje, né? Porque muito pouca gente, por causa da função do Covid. Mas eu acho que toda a comunidade vai ter tempo suficiente para vir visitar e ver isso aqui. e ver a maravilha que ficou isso aqui. O projeto de restauro da antiga Estação Nova Vicenza, no centro de Farroupilha, custou mais de um milhão de reais. Boa parte do valor foi captado pela CDL Farroupilha, junto a empresas do município, por meio da LIC, Lei de Incentivo à Cultura. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamatti. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Corte